A réplica Vila Condense da nau quinhentista com que Pedro Álvares Cabral chegou ao Brasil está já engalanada com a bandeira portuguesa. A iniciativa pretende transmitir uma mensagem de força e apoio à equipa das Quinas, em que não faltaram três jogadores de Vila do Conde que já representaram a seleção nacional. Do mesmo modo que os nossos marinheiros o fizeram ancestralmente, para nos unirmos ao Brasil, simbolizando com este gesto essa união, a nossa força à nossa seleção, aos vilacondenses presentes na seleção, ao nosso Fábio Coentrão e ao nosso Hélder Portiga, e trazendo aqui também aqueles que foram glória para Vila do Conde, juntámonos aqui e estamos aqui simbolicamente a unir-nos, como eu dizia, e a dar força à nossa seleção. Acredito muito na nossa seleção, temos uma seleção realmente recheada de bons valores. Agora só traduziria-se em equipa dentro do campo, formar a uma equipa e saberem que vai ser um jogo extremamente difícil, como a Alemanha muito forte. Embora se diga que os alemães estão muito frios, não. Durante o jogo, se Portugal lhe complicar, se Portugal tirar a bola, se Portugal jogar, portanto, tem muitas hipóteses de ganhar o jogo. Penso que temos grandes possibilidades de vencer a Alemanha. Mas elas não são invencíveis e no futebol, como vocês sabem, não há invencíveis. É dentro do campo que tem que se demonstrar. E por aquilo que eu tenho lido e tenho ouvido, os atletas e os jogadores, a equipa técnica e todo o staff que faz parte da seleção, eu penso que tem sido um discurso e uma mensagem de confiança. Também os familiares de Fábio Coentrão e Hélder Postiga marcaram presença. Para Manuel Postiga, pai do avançado da equipa nacional, este é um incentivo para todos. Eu acho que ele está bem, está bem. Mas há sempre aquele bichinho por dentro, que mexe com as pessoas. Com ele e com toda a gente. Mas está bem. Está muito otimista. A bandeira nacional ficará içada no mastro, daná o quinhentista, pelo menos até ao último jogo de Portugal neste Campeonato do Mundo e pode ser contemplado no cais de alfândega junto à Foz do Rio Ave.